E aí, pessoal! Salve, salve! Terra plana, vacinas que causam autismo, homeopatia, astrologia, crendices, mitos e vários outros. O que há de comum neles? Você acredita ou segue algum deles? Quais? Responda nos comentários, pois saibam que todos eles fazem parte do pensamento pseudo-científico. O compromisso do Teorema das Coisas é com a ciência e com todas as coisas que possam ser explicadas baseadas em deduções lógicas e argumentos válidos. Claro, respeitando todos os tipos de religiões e crenças populares. Contudo, alertamos sobre os perigos de ideias não-científicas que fingem ser científicas. E queremos te conscientizar sobre a importância de fazer uma análise crítica dos fatos e da realidade. Eu sou Anderon Miranda e convido vocês para conversarmos sobre este tema aqui no canal Teorema das Coisas. Aproveite, se inscreva no canal e curta o vídeo deixando o seu like. Ao falar de ciência e pseudo-ciência, para muitos podem soar estranho aos ouvidos, pois são dois conceitos que geralmente se confundem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Entretanto, um filósofo da ciência chamado de Karl Popper se preocupou em criar uma teoria para separar a ciência da não-ciência. Para qualquer coisa ser científica, é necessário que esta possa ser falseada. Em outras palavras, quero dizer que ela pode ser submetida a algum tipo de teste fidedigno que comprove a sua veracidade. Assim, nos permite compreender que coisas que não podem passar por experimentos, consecutivamente, não podem ser falseadas. Muito menos comprovadas. Deus é um exemplo disso. Ah, Anderon! Isso quer dizer que Deus existe? Calma lá! Só quer dizer que não tem como isso ser analisado e provado cientificamente. Acreditar em Deus é outra coisa, está ligada a nossa fé e crenças, e esses dois não se misturam com ciência. É possível que a natureza da ciência a torne limitada, pois ela não tem resposta para todas as coisas que nos rodeiam. E não há nenhum mal nisso. Por outro lado, e em contraposição à ciência, temos a pseudo-ciência. Que procurem seus fundamentos, dar e ter resposta para tudo. As pessoas, ao perceber as limitações da ciência, de que a mesma não tem resposta para todas as perguntas, tendem a acreditar em coisas, fatos e fenômenos que parecem ser ciência, quando na realidade não são. E essas é que chamamos de pseudo-ciências, que significa falsas ciências. Confirmam com as ideias e o pensamento de Pirula, quando ele diz que Pseudo-ciência é aquela ciência que é ciência até a página 2, mas que diz para todo mundo que é ciência até a última página. As ideias pseudo-científicas possuem argumentos convincentes, e que aos olhos leigos parecem fazer sentido, e fácil de acreditar nelas. Isso é muito perigoso, porque pseudo-ciência também pode causar diversas mazelas, até mesmo a morte. Apresentamos dois exemplos. O primeiro, vacinas que causam autismo. Nos últimos anos, pelo mundo, ocorreu um aumento de doenças como sarampo, catapora e acachumba. Dentre as causas deste aumento, está o movimento anti-vacina. Pessoas que não tomam vacinas e se recusam a vacinar seus filhos. Essa recusa se dá por vários motivos. Mas esse movimento começou com força em 1988, nos Estados Unidos, quando uma revista científica de prestígio publicou um estudo que relacionava as vacinas com o autismo. Entretanto, esse estudo foi desmentido, e o pesquisador chegou a perder sua licença de trabalho. Apesar de tudo isso, o boato se mantém em nível mundial, alimentado sobretudo pelas redes sociais. Hoje, o movimento anti-vacina é considerado uma ameaça à saúde mundial, pela Organização Mundial de Saúde. Segundo, homeopatia. Este é o caso de Francesco, um garoto italiano que, de acordo com a sua família, era tratado desde criança apenas com homeopatia. Uma espécie de medicina alternativa, pois os pais eram contra os procedimentos de medicina contemporânea e sempre rejeitaram o uso de medicamentos e, sobretudo, antibióticos. Já avisei que vai dar merda isso. Então, quando Francesco teve otite, os pais procuraram o mesmo médico de sempre. Entretanto, após 15 dias de tratamento, unicamente homeopático, Francesco veio a óbito, por morte cerebral. A partir daí, passou-se a investigar a possibilidade de um homicídio culposo, pois, inicialmente, nada foi feito pelos pais para reverter o quadro clínico do menino enquanto sentia dor. Então, esses são exemplos de como a pseudociência pode causar problemas sérios. Mas, Anderon, o que você me diz da crença do terraplanismo? Esta pode ser considerada uma pseudociência inofensiva? É verdade que algumas pseudociências não representam nenhum risco direto contra a vida de ninguém. Mas, no filme, Senhor dos Anéis, existe a frase que diz Todo mal converge para mordor. Em uma analogia com a nossa realidade, podemos dizer que todo mal converge para o mesmo lugar. E assim acontece com as crenças, falaciosas, teorias de conspiração e pseudociências. Um grupo liderado pela psicóloga Ashley Ladron entrevistou cerca de 30 participantes da Conferência Internacional de Terra Plana. E todos eles diziam acreditar em outras teorias da conspiração, como a que existe sobre o Holocausto e o 11 de setembro. Na verdade, muitos delas se interessaram pelo tema da Terra Plana, porque receberam recomendações enquanto assistiam os vídeos sobre esses assuntos pseudocientíficos. Uma coisa leva a outra. Se você acredita em uma pseudociência ou teoria da conspiração, está propício acreditar em outras. Quero dizer que, se uma pessoa acredita que a Terra é plana, acreditará também facilmente que chá de plantas medicinais podem curar certos tipos de doença, como, por exemplo, chá para quebrar pedras nos rins e até mesmo se negar a tomar certas vacinas. Muitos especialistas já denunciaram como o algoritmo de recomendações do YouTube pode se transformar em uma espiral com conteúdos cada vez mais extremistas e manipuladores. Por exemplo, um usuário individual do YouTube, sem respeito pela verdade, em alguns casos pode chegar a uma audiência comparável a grandes meios de comunicação. E assim, vivemos em um mundo assombrado por demônios. Esperamos pela luz, mas contemplamos a escuridão. Como disse Albert Einstein, toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Então, é importante que nós saibamos distinguir se um conteúdo é científico ou pseudocientífico. É que a ciência é mais do que um corpo de conhecimento. É uma forma de pensar, uma forma de interrogação scepticamente o universo com uma boa compreensão de infalibilidade humana. É muito fácil ser enganado por charlatões e pessoas desinformadas no YouTube. Não obstante, esta plataforma também possui conteúdo científico de alta qualidade, ministrado e apresentado por pessoas responsáveis, com formação adequada e competentes naquilo que faz. Como, por exemplo, o canal de Space Today, sobre astronomia. Os minutos psíquicos, sobre psicologia e neurologia. O Ciência Todo Dia, sobre física. O canal do Pirula, sobre paleontologia e temas gerais. O Ponto em Comum, que, assim como nós, também é o canal do Anderstino, de divulgação científica. O Fisicoturista, o BlaBlaLogia e vários outros canais que fazem parte do Science & Vlogs, que é um selo de qualidade colaborativo que garante a informação científica de qualidade confiável e relevante. E nós, do Teorema das Coisas, estamos em busca deste selo e trabalhando nessa ótica em se aproximar destes grupos de canais científicos contribuindo para a construção de um YouTube fidedigno e mais confiável em relação às questões científicas e do conhecimento humano. Precisamos valorizar canais como esses e outros que trazem informações confiáveis e fazem uma divulgação de científica e de qualidade fidedigna. E aí, o que achou do vídeo? Se gostou das reflexões aqui apresentadas, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E deixe nos comentários se você acredita ou já acreditou em alguma pseudociência. E para o bem da ciência, nos ajude compartilhando esse vídeo, alertando ao maior número de pessoas possíveis. Quero mandar um salve aqui para os canais citados e todos os outros que tratam a ciência como ela merece, de forma pura, experimental e natural. Saudações científicas e reflexivas. Até mais! Porra, foda, né? Tomara que esse vídeo não fique com pirula de duração.